Um monte de opções ao alcance das mãos sem sair de casa. Você não precisa estar andando por aí pesquisando as coisas para você conseguir o que quer. Apenas alguns cliques você consegue adquirir tudo o que você deseja. A prática não é novidade para a estudante, mas se tornou mais rotineira. Eu tenho comprado bastante comida, porque a gente não está podendo sair para restaurantes, lanches e tudo mais. A compra de alimentos pela internet cresceu 233%. Salgadinhos e chocolates foram os mais procurados. No geral, as vendas eletrônicas cresceram 30% segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Alguns setores se destacaram com um aumento mais expressivos. São eles, produtos de saúde, beleza e perfumaria, instrumentos musicais, pet shop, esporte e lazer. E foi essa medida de contenção, de fechamento dos comércios, das lojas e dos shopping centers que empurrou, levou vários consumidores e as próprias empresas da forma tradicional de consumo para o e-commerce. Com mais tempo em casa, pessoas que nunca fizeram uma compra online se renderam à modalidade, por necessidade ou influência. E mesmo que de forma virtual, as empresas mantêm o relacionamento com o cliente e diminuem o impacto financeiro durante a quarentena. Quando se fala em pequenos comerciantes, o principal foco que eles devem ter em mente é entender qual é a necessidade e os hábitos que o seu público-alvo possui. Praticidade não planejada é um risco no orçamento. Quando eu me planejo em relação ao que eu vou gastar e com o que eu vou gastar, eu consigo fazer essas compras de uma forma mais consciente, planejada, com recursos que caiba no meu orçamento. O impulso pode levar a compras desnecessárias. O arrependimento vem mais em compras relacionadas à roupa, né? Porque a gente nunca acerta direito o tamanho, não tem como você experimentar e tudo mais. Acaba sendo um pouco problemático essa questão, mas de resto, só vantagens. Se o aumento do comércio online veio para ficar, só o tempo vai dizer. No momento, é a alternativa eficaz para as necessidades sem sair de casa.